Mãe, vamos falar de promoção agora? Vamos. Vamos começar já? Então vamos lá. Primeiro ponto, tá de cara nova, eu vou compartilhar a tela aqui, você vai falando, eu vou mostrando depois. Mas a primeira questão é assim, a promoção é pra todo mundo? É uma dúvida que muita gente fala, ah, mas eu acabei de entrar. Ah, mas eu ainda vendo 10 mil. Ah, mas ela é democrática, vamos dizer assim, é pra geral? É pra todo mundo. A gente só tem um porém, que é se você acabou de entrar no BDSM Marketplace, você fica ali 30 dias sem ter as promoções disponibilizadas pra você. Essa é a única coisa que a gente tem. Tirando isso, você pode aderir a quantas, a todas as promoções que você quiser. Você pode fazer as promoções que você quiser. Então é, e eu acho, eu sou apaixonada pelas promoções que a gente sugere, porque elas são feitas pelos times de marketing da B2W, né? Então são super direcionadas pros clientes que compram em cada uma das marcas. Então é muito legal que vocês utilizem e vejam essas promoções pra realmente conseguir ali atingir direitinho o público de cada um dos sites. Mas é pra todo mundo. Todo mundo pode aderir. Qualquer tipo de sortimento, tá disponível pra todos. Boa. Sabe uma parada que eu acho legal, gente? Até pra vocês entenderem. Até quem é assessorado, eu já tenho a galera apresentando de gestor de conta e tal, depois eu jogo a bucha pra mais no finzinho, eu vou jogar essa aí. Vamos ver. Mas até quem é assessorado, quando ele fecha uma ação com assessor, ele cria uma promoção no painel, tá gente? Então assim, o painel ele é o mesmo pra todo mundo. É uma oportunidade de você brigando com um seller gigante, é a mesma coisa. Ele vai ter que criar a mesma promoção, os itens vão pro mesmo objetivo. E, ô mãe, um ponto importante. Às vezes as pessoas não entendem, né? A pessoa fala, ah, mas eu não vou entrar na promoção porque eu vou baixar meu preço lá direto no produto. Qual que é a importância de aderir à promoção de verdade ali, né? Tipo assim, é meio que gritar pra vocês que eu estou fazendo uma condição diferente? Como é que funciona? É, então, assim, quando a gente, quando você faz, o que a gente sempre sugere? Se você tem a condição, se a condição tá sendo oferecida ali pela BDESAB, se a gente criou uma promoção, igual que você criaria pra você mesmo, faz adesão à promoção. Por quê? A gente tem essa informação de todo mundo que entrou naquela faixa de desconto. Todo mundo que entrou na promoção de cashback. A gente tem todo mundo que tá dando boleto à vista. Boleto não à vista é meio difícil, mas boleto à vista. Boleto ou à vista. Então, a gente tem essa informação e a gente consegue criar essa camada de inteligência no nosso site. Então, a gente consegue mostrar quais são a... A gente consegue fazer, tipo, um banner, assim, todo mundo que tá com 10%, todo mundo que tá com X%, ou a gente colocar, assim, quais são as faixas, quem tá com cupom, quem tá com frete grátis. Então, essa informação é muito importante porque ela tá alinhada com a estratégia do site. Se a gente tiver uma estratégia de 10% e 20%, por exemplo, a gente foi lá e criou 10% desconto e 20% desconto. A gente é americanas, né? Já que eu tô de americanas hoje, a gente é americanas. Foi lá e criou 10% e 20%. Você cria 15%, você descasou da nossa estratégia de comunicação com o cliente. Então, assim, eu vou fazer lá uma comunicação dizendo que tem 10% e que tem 20%. E não que tem 15%, que é o que você fez no seu produto. Então, é por isso que é importante você se alinhar com as estratégias de marketing que a gente tem dentro de cada um dos sites. Ô, Maia, é mais ou menos isso daqui, né? Que a gente tá querendo dizer. Ó, eu tô na americanas. Então, tem os banners, tá vendo aqui? Ó, eletrodoméstico até 500 reais, tipo 500 reais de cashback mais frete grátis. 10% de desconto à vista e 500 reais de cashback. Você só aparece nesses banners, assim como tem no Submarino, ó, tá vendo? Banner aqui de smartphone, banner de eletrodoméstico. O V2W Marketplace só sabe que você está com o preço promocional se você entrar nas campanhas. Senão, ele não consegue entender que você tá com fit com aquela, com aquele objetivo. Então, por isso que é muito importante aderir à campanha. Fora de um período de black, a gente recomenda que você personalize mais. Porque às vezes você quer fazer um frete grátis numa região específica e tudo mais. Tudo bem. Mas na black agora, o que eu tenho falado, eu falei ontem com os alunos na aula que a gente fez a revisão de black. A aula final, porque a gente já tá uma semana, então é praticamente já na cara do gol. Mas eu falei sobre a gente participar das campanhas que tem o nome Black Friday. E é isso que a gente vai falar agora pra você do portal novo do painel. Ficou muito melhor, graças a Deus, viu gente? Isso daí, porra, ficou muito melhor. Eu tava falando com o Anderonte, ele falou, cara, ficou muito show. Então eu achei muito melhor o painel. A gente tinha... Isso é evolução. Eu acho que é legal a gente falar, tá? Quando a gente melhora, eu tenho um grupo de empresários que eu participo que ele fala assim, ferida aberta, você não fica falando. Mas depois que você fechou a ferida, você pode falar. Então agora a gente pode falar mal do antigo portal de promoções. Por quê? O antigo portal, ele bagunçava, ele misturava promoções que a própria B2W faz. E aí até com o B2W digital mesmo, que é o grupo fazendo promoções, pagando promoção pra gente. Então ficava muito difícil. Era um JavaScript carregando. Agora ficou muito show, tá? Então, mas vamos pro portal, você explica ele. Eu vou filmando aqui, você vai me guiando? Vamos. Então deixa eu só pegar aqui, que eu já abri aqui. Vou jogar na tela de casa. Vou aproximar que minha miopia me impede de enxergar de longe. Ah, não, show. Vambora. Ó, primeiro de tudo, só pra galera aqui pegar. Então vamos lá, deixa eu só achar a posição ideal aqui. Pronto. Primeiro de tudo aqui, a gente tem... O portal de promoções fica aqui dentro, né? Isso, exato. Vem das promoções. O que que mudou? Cara, tudo, tudo, tudo mudou. Mas vamos começar pelo começo? Primeira coisa agora. A gente consegue, tem ali a busca que a gente não tinha. Então se você digitar, por exemplo, Black, vão aparecer apenas as promoções de Black Friday. Pá! Carregaram, tá vendo? As promoções tem escrito Black Friday, olha lá. Então você consegue procurar ali e colocar o nome que você quiser. Busca Submarino. Vamos fazer esse teste agora. Submarino. Eu fiz teste ontem com cashback, com prazo, tudo funcionando, ó. Então vamos ver. Não foi? O nosso filtrar. Não, não tinha nada doente. Olha lá. Foi Submarino, tá vendo? Então agora você consegue dizer o que você quer buscar e procurar as promoções que estão ativas pra você. Outra coisa que você consegue ali do lado, buscar período dessa Black Friday. Quando é que ela começa. Dessa Black Friday não, dessa promoção. Quando ela começa e quando ela termina. Só colocar a datinha ali. Pá! E você encontra. Vou colocar o dia 1 ao dia... Vou pôr até o dia 2, que acho que tem campanha que vai até o dia 2. Vou pôr até o dia 3, pronto. Boa. Aqui. Buscou? E aí aqui, sim, início e fim, ó. Vai dar muito bom, tá vendo? Isso aí. Então agora a gente tem... Isso é a primeira coisa que a gente colocou e que já é super legal. Então você consegue fazer as buscas e procurar ali por início e fim. E aí tem essa parte de baixo, que é o que tá verdinho ali, campanhas B2W, que o Alê acabou de falar pra vocês, que a gente dividiu. Então a gente tem três abas agora. O primeiro que é campanhas B2W. Isso são as campanhas que a gente sugere pra vocês, tá? Então você vê a marca, o tipo e o nome da campanha. Campanha B2W são as sugeridas pelo nosso time pra vocês. Aí a segunda aba são as minhas promoções. São as promoções que você criou pra você. Campanhas automáticas são as campanhas que a gente paga pra vocês participarem. Você não paga nada dessas campanhas. Elas estão todas ativas pra vocês e vocês não pagam nada. Você tá colocando 195 promoções ativas. É, 193 hoje. Antigamente o que acontecia? Elas vinham primeiro na tela. Então a gente tinha que ficar rodando elas pra começar a chegar nas nossas. Agora ficou muito bom. Ficou separadinha, ficou muito show. E aí, outra coisa. Vai em filtro. Que é super legal isso também. Pá. Boa. Aí olha isso. O melhor é o efeito sonoro. Vai em filtro. Pá. Eu sou muito assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora você pode escolher. Se você quer ver. Por tipo de promoção. Que aí são todas preço, frete e meio de pagamento. Lembrando que cashback tá em meio de pagamento. Todo mundo tem que lembrar disso. Então preço e isso, frete ou meio de pagamento. Aí meio de pagamento a gente tem cashback, a gente tem cartão da marca, a gente tem boleto. Vai aparecer mais cashback, provavelmente. É, tem bastante cashback, mas tem desconto à vista de maneira geral, né? Tipo aqui, desconto à vista no boleto. Então tudo que envolva um meio de pagamento tá aqui dentro. A de preço tá muito mais o depor, né? Que é de tanto por tanto voltado pra essa parte. Aqui ó, cartão da marca, prazo, tá vendo? Ó, desconto, prazo. Então isso aqui é pra até 12 vezes, vamos dizer assim. Pra pessoa ter um desconto pra ela pagar no prazo do cartão, né? Então tá aqui. Então você pode procurar por tipo de promoção, pode procurar por subsídio. O que que significa isso? 100% você pagando ou dividindo com a B2W. Então você pode escolher só as que a gente divide com você. Que às vezes é, a gente dá 5%, você dá 10%. A gente dá 10%, você entra com 5%. Então aí você pode escolher. Tem campanhas bem agressivas, viu, Maia? Ontem a gente tava olhando. Tem campanha de 30% de desconto. Que vocês estão pagando 15% e a gente 15%. Então tá muito agressiva a campanha, tá? E aí pra ver, né? É aqui no cantinho, tem a setinha. Você não precisa entrar na campanha, tá? Você abre aqui e você vê o subsídio, tá vendo? Boa. Ó lá. E aí outra coisa ali que facilitou pra caramba é que agora a gente busca por marca também, né, Alê? Que aí você pode selecionar se você quer todas as marcas ou se você quer só a Americana, só a Submarino, só a Shoptime. E isso facilita muito também pra você achar as promoções que você quer participar. Aí quando você entrou ali no detalhe, entra no detalhe de novo. Esse detalhe, ele traz literalmente as informações sobre a campanha. Então tá dizendo, ó, subsídio, como é que funciona, o que que é essa campanha. Ó, 50% seller, 50% B2W é cashback. Então 50% do cashback é você e 50% é a gente. Nesse caso é focado em game. É, tem umas que ficam até melhor que é do, aqui ó, 15% off, por exemplo, ó. Isso. Aqui dá, a gente já sabe que eu tô falando de 15% de desconto. Aí aqui ele tá dizendo, ó, B2W paga 33% da conta, aqui a gente 67, ó. Aí, gente, qual que é o negócio aqui, tá? Se o desconto é de 15%, não tem como a B2W tá dando 33% de desconto, né? Então isso aqui é 33% dos 15% de desconto, tá? Então façam essa conta. Porque tem gente que fala, nossa, eu entrei numa promoção de 10% e a B2W tava dando 50%. Não, ela tava dando 5% e você 5%. É 50% do subsídio, né? Do desconto, de subsídio pro desconto, né? E se você clicar em cima, clica na promoção, você vai entrar na tela de edição. Vamos lá, que agora carregou uma nova tela. Ó lá. Você entra na promoção, aí tem todos os detalhes dela, início, fim, descrição, nome da promoção, as regras embaixo. E aí, tem até o horário que termina. Critérios. Os produtos que você pode colocar e aí você vai ali selecionar nos produtos participantes se você quer escolher por categoria ou por item. E é só escolher. Aí por item é que você pode buscar por SKU, por ID, por nome, por departamento. Tem como fazer por planilha, tá? Eu gosto de fazer item aí, até porque eu acho que não existe Black Friday de mil produtos, tá, gente? Black Friday, ela tem que ser. Então, por exemplo, essa aqui é a nossa conta teste, eu posso fazer aqui. Eu vou criar uma promoção agora, mãe. Pera aí. Aqui eu não mudei, ó. Nome de item, calma aí. Nome do item. Então, fiz uma busca, ó. Tô entrando aqui. Vou entrar com esse produto aqui. Adiciona aqui, ó. Digamos que eu quisesse colocar tudo. Coloquei todos aqui. Nossa, adicionou tudo. É, promoção geral. Tá tudo zerado aqui, porque é de teste, então é tranquilo. Ó, cinco produtos selecionados pra campanha. Venho aqui do lado, ó. Salvar promoção. Ele me dá um aviso, ó. Tá? Então, ó. Ao solicitar adesão, os preços dos seus produtos serão alterados. Por isso, certifique-se das regras, promoção. São adequados aos seus objetivos de venda. Confirmo. Confirmei. Ele salvou. Agora eu já posso voltar em promoções, ó. Minhas promoções, ela já tá aqui. Olha lá, criada. A campanha que eu acabei de aderir, tá? Exato. Então tá aí em aprovação, efetivamente, a campanha aqui. Mas ela já tá. Essas outras duas que eu fiz ontem com os nossos alunos lá, ó. Já tá lá. Tem os meus produtos aqui, tá? Então, efetivamente, o produto tá aqui dentro. Foi um teste que a gente tava fazendo ontem com os alunos pra poder rodar, tá? Mostra ali onde é que cria uma promoção. Isso. Onde é que cria uma promoção. Exato. Aqui do lado é pra você criar uma promoção personalizada, tá? Tipo assim, eu vou colocar aqui... Deixa eu colocar... Deixa eu mudar o nome aqui. Vou criar um nome e nada a ver aqui da promoção. Eu não vou finalizar ela, tá? Então, aí depois a gente vem aqui e clica no dia. A gente clica no horário, tá? Então o horário é bem detalhado mesmo. É minuto a minuto, tá? E você tem que colocar um horário que você... Ele tem que iniciar depois que você finalizar. Então não... Ah, tipo, meio-dia e cinquenta. Eu vou colocar meio-dia e cinquenta. Não. Coloca uma da tarde. Uma e dez. Que é o tempo que você vai finalizar. Horário de término. Então, beleza. Eu vou até o dia vinte e um. Então a promoção de um dia que eu vou fazer aqui. Legal. Aí eu vou até meio-dia e cinquenta e um. Vai dar vinte e quatro horas de promoção. Efetivamente. Vou selecionar o tipo de promoção aqui. Então, frete, agendamento, boleto, boleto LASA, cartão, cartão das marcas, efetivamente. Ou a vista, tá? Então eu vou colocar aqui uma promoção. A de frete eu acho muito legal, tá? A galera usa pouco, mas eu acho ela muito boa. Porque você consegue... Primeiro também aqui, ó, tá? Digamos que você sabe que o Shoptime é o canal mais forte. E você quer fazer uma promoção só lá. Ou você sabe que você quer estimular outros canais. Então você quer ser mais agressivo em outros canais que você ainda não performa bem outra bandeira aqui. Se é pro site ou pro app, ó, site ou app exclusivo pro app. Eu uso sempre site e app. Exclusivo pro app é só em ação com o assessor, que às vezes é uma condição especial. Desconto aqui, ó. Então qual que é o desconto que eu quero aplicar no frete, que eu tô fazendo uma promoção de frete. Ah, eu quero 25% aqui por região. Isso daqui é uma parada massa, tá? Ah, eu quero colocar só São Paulo. Então eu venho aqui e coloco, ó, só Sudeste. Beleza. Abro e eu tenho todas as regiões. Então não, eu quero só São Paulo Capital. Eu quero aplicar 100% de desconto e botar frete grátis pra São Paulo Capital. Porque efetivamente a Capital eu venho aqui. E aí aqui é a mesma coisa, né? Todos os produtos, qual categoria, o que você quer fazer. E crio a promoção aqui do lado. Promoção valendo a partir do horário, tá? Então é um ponto muito... Ficou muito bom isso. Só seguiu passo a passo. E outra coisa. Lembrando já que você tava selecionando ali datas de início, fim. Gente, promoção agora pro Black Friday não pode acabar durante o evento. Não pode finalizar durante o evento. Então, mesma coisa. A partir do dia 23 até o sábado, a gente não pode ter promoção finalizando. A gente vai bloquear que você finalize as suas promoções. Ou que você crie promoções que finalizam nesse período. Então tem que lembrar disso. Porque isso muda o preço. Isso muda a condição pro cliente. O cliente que entrou na primeira hora de Black Friday e de repente deu duas horas, muda o preço. A gente sabe o quanto isso não é legal. Enquanto a gente tem que prestar atenção nessas coisas durante a Black Friday, principalmente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti